Fala turma, bom? Começando aqui nosso dia, o cabeleiro ali tentando comprar o ingresso do parque e hoje vamos para o Universal e ontem eu fiz a aquisição e investimento aqui para nossos vídeos da nova GoPro 7. Vinheta e a gente faz um unboxing ligeiro que a gente tem que ir embora. Deixa eu só tentar abrir isso daqui, abrindo, 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 um box mais rápido do oeste, a câmera. O meu grande interesse com essa nova câmera é isso aqui ó, o HyperSmooth que eles dizem como sistema de estabilização diferente. Então abrindo aqui abre do mesmo jeito que abri a antiga, tem um papelinha aqui atrás, aqui, e tem a foda tartaruga. E vamos testá-la no parque, agora a gente vai testando o sistema de estabilização. Hoje está um dia bem mais bonito que ontem, céu azul até o momento que eu olhei ali fora, essa caixinha vem manuais, bateria, não sei se essa é a bateria extra ou se é a bateria que já vem nela, vem dois, negocinho daquele de pregar em capacete ou prontas, essas coisas, e um cabo USB para carregar. Só ver se já está aqui, se a bateria já vem nela aqui, ou se tem que colocar... não, não vem a bateria, então temos essa bateria, é isso, bateriazinha extra. E eu comprei também o novo suporte de peito, que ele está com uma estrutura um pouco maior aqui, eu acho que isso ajuda também na hora de estabilizar. fazer os trincopress é ruim demais, o Lu já está lá no parque, brabo já, que o Lu não está chegando. Aqui ela pede para você ir programando as datas aqui, hoje é dia 5, né? 5 do 11, agora são... pronto, a bateria está descarregada, estou já configurando ela aqui, aqui com o dedo mesmo você consegue fazer, por exemplo, se eu quiser botar 60 frames, beleza, o Hypersmooth só funciona, Hypersmooth Stabilization, beleza aí, 1080, aqui já está falando que o Hypersmooth está ligado, Auto Shutter, Wide, tatatatata, beleza, depois eu mexo nisso aqui, tá, suporte de peito, aqui ó, deixa o novo suporte de peito, tem esse acolchoadinho maior aqui, ó, só tem que ver se aqui não vai esquentar. Está com um jeito que vai ficar quente. Bom, vamos testar, vamos para o parque. Começando filmagens aqui, essas filmagens não são da GoPro, tá, porque a GoPro está carregando ainda, dia... lindo... Música 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 Reunidos novamente, ilusão cabeleira, a galera cobrou os minutos de sabedoria, amanhã, hoje no final, minutos de sabedoria, vamos lá, vamos lá, drops de sabedoria, acabamos de nos encontrar aqui na nossa segunda trip, a galera junto, vem cá, cabeleira, e a gente é sempre bom, quando tem amigos assim, que não interessa que terra a gente está, o vínculo é o mesmo, e sempre que a gente está assim distante de casa, estamos aqui em linha reta a mais de 6 mil quilômetros de Brasília, estamos aqui em Orlando, no Universal Studios, mas o que a gente traz não interessa o local, e é muito bom quando a gente tem esse contato com uma nova cultura, com um novo país, uma nova língua, é tudo diferente, a gente não só vê muita coisa que pode ser melhorada, onde a gente mora, na nossa cultura, mas também a gente consegue valorizar várias coisas em que a gente não tem acesso aqui, então é sempre que possível, a gente sabe que uma viagem como essa, a gente precisa se projetar, é financeiramente um pouco pesado, ainda mais com esse dólar aí vezes 4, tomara que nosso Brasil, nossa moeda, tome um novo rumo, mas esse choque de cultura faz a gente crescer, então sempre que vocês tiverem oportunidade, não só em outros países, mas dentro do Brasil também, né, você pensar aí que 6 mil quilômetros de distância dentro do nosso Brasil, dá pra gente fazer sem sair dele, então é, ter contato com outras culturas é muito importante, faz a gente crescer, faz a gente valorizar muita coisa, e correr atrás das coisas que precisam ser melhoradas, então, bom demais aí ter essa galera aqui, Acaba bom demais, vamos juntos, vamos curtir! Primeiro teste da GoPro nova, vamos ver se essa estabilização funciona, vamos chacolhar aqui, ó, 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 E aí, foi isso dois? Dois, viu? Vamos testar a estabilização da GoPro, Vou migrar para a GoPro aqui pra mostrar pra vocês a área mais incrível que tem nessa porcaria, que é a tal do Beco Diagonal do Harry Potter, Aqui é a entrada, Entrada do Beco Diagonal, E aí você pode comprar as varinhas pra você ficar fazendo as mágicas, ó, Tá o pessoal fazendo as mágicas aqui, né? Esse ângulo de filmagem muito aberto da GoPro eu não gosto não, vou filmar com isso aqui... Vocês falaram no comentário que a gente tá parecendo criança, né? Só isso aqui pra compensar, né? O que você tá achando, Jolando? Bom demais, viu? Aqui vale a pena vir mesmo! A gente só pedala, treina o ano inteiro, tem que vir aqui mesmo pra fazer isso! Não tem que vir aqui! Ei, vocês, eu anaílo! Pra quem gosta de Simpson, cá estamos no Bar do Mou, é a réplica do Bar do Mou do desenho. Pegando aqui o Hogwarts Express pra ir de Londres, Universal, para Hogwarts, na Island of Adventure, que é o outro parque. Esse aqui é o trenzinho que faz o trânsito entre os parques. A cabineira tá com sono, a gente vai levar ele pra Montanha-Russa daqui a pouquinho pra ele acordar. Vem cá, bebê! Próximo teste da GoPro de movimentação. Vamo aí! Vamo aí! Vamo aí! Vamo aí! Vamo aí! O que é isso? O brinquedo do King Kong, com o Pro de novo, andando e gravando, até o áudio também, testando o áudio, a gente vai entrar no lugar escuro, vamos ver se funciona bem com a luminosidade baixa, e o som está alto, não sei se vocês estão ouvindo alguma coisa, vamos lá. O momento da verdade de levar o Cabileira para a montanha-russa do Hulk, que é a maior cabulosa que tem aqui. Olha, essa não pode filmar, porque tem até detector de metáfora na boca, a Cabileira foi macho, viu bicho? É, está ficando bom, pegando os contos das montanhas-russa. Fui, ô! Ó, Ivan vem mais uma vez encontrar com a gente. Amanhã, amanhã cedo tem pedal, viu? Vamos levar os meninos para pedalar lá em Clermont. E é isso, comemos no Hard Rock, para casa, editar vídeo, dormir, porque amanhã às sete e meia, pedal. Fala, turma. Bom, depois, de acordo com o aplicativo aqui, andamos, dei 18 mil passos hoje, andamos 13 km a pé, dia caseira. O teu aí deu mais ou menos isso aí, Cabileira? A pé? Deu quanto, teu a pé? O meu deu mais, acho que ficou marcando nas montanhas-russa também. Deu 18. Deu bom, Cabileira deu 18, então vamos contar o do Cabileira, que está mais dramático. Bom, analisando os vídeos aqui, nem comecei a editar ainda, já são 10 horas, não preciso editar esse vídeo. É, mas gostei bastante das imagens, vamos ver se na hora de subir para o YouTube não vai dar aquelas pixeladas, que era o problema que dava antiga. E, então assim, fiz várias imagens com essa câmera que eu estou filmando agora, mas fiz algumas com a GoPro. Vou até colocar assim, filmei com a GoPro, os que forem com ela, para vocês darem uma olhada aí na estabilização, mas achei bem interessante. Vamos ver, amanhã a gente vai fazer o pedal, então vamos ver como é que fica no pedal. Então é isso, acho que nessa estadia que nós vamos ficar aqui, a gente deve ir em mais um parque só, né Cabileira? Não, mas o resto da viagem agora vai ser mais trabalho e alguns pedais, e é isso, beleza? Boa noite pra vocês, boa noite pro Cabileira. Boa noite galera. Se inscreve aí no canal, inscreve no canal do Cabileira também, lá é Marconi Ribeiro. Marconi Ribeiro. Marconi Ribeiro no YouTube. Se inscreve lá, beleza? Falou tio, abraço. Tchau, tchau.